Música Saudações renovadas e seja bem-vindo a Cíntese Informativa. Acompanhe agora os temas que fazem atualidade nacional e internacional. A alienação de ativos na Cuca e Angola deverão valer mil milhões de coanzas ao Estado angolano. A diretora-geral da Saúde de Portugal testa positivo para o novo coronavírus. Na Hungria, o eurodeputado demite-se por ter sido apanhado em momento de orgia. Isto você vai acompanhar daqui a pouco. Ao vivo em 3, 2, 1. Senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. As participações do Estado nas cervejeiras Cuca e Angola estão em fase adiantada de venda e deverão permitir ao Estado encaixar cerca de mil milhões de coanzas, revelou recentemente o secretário do Estado para as Finanças, Oswaldo João. O também coordenador da Comissão Nacional Interministerial, responsável pela implementação do programa de privatizações PROPIV, adiantou ainda que os ativos em causa, sendo de 1% na Cuca e de igual percentagem na Angola, estão em fase bem adiantadas, sendo que as negociações realizadas até ao momento fizeram com que os concorrentes ao concurso atingissem o valor de reservas. Oswaldo João, que falava no final de uma reunião ordinária com representantes de vários departamentos e empresas envolvidos no programa, fez saber ainda que neste momento está em negociação no setor de bebidas a participação de 4% na cervejeira ECA, tendo garantido maior empenho para que esta participação seja adjudicada nos próximos dias. A diretora-geral da saúde em Portugal, Graça Freitas, testou positivo para a Covid-19 e apresenta sintomas ligeiros. A informação é da direção-geral da saúde daquele país que, através de um comunicado, afirmou que a responsável foi testada durante a noite desta terça-feira, depois de ter tido contato com uma pessoa infectada. O comunicado refere ainda que o rastreio de contactos pela Autoridade de Saúde Regional está atualmente em curso para identificar todas as pessoas potencialmente expostas em face disso. Outras autoridades também foram testadas, como é o caso da Ministra da Saúde, Marta Temido, o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles, e os respectivos familiares e o motorista também foram testados. O eurodeputado e fundador do Partido Conservador húngaro, José Ságer, demitiu-se do cargo depois de admitir que fez parte de uma festa sexual que aconteceu na noite da passada sexta-feira em Bruxelas e confessou ter participado no momento de orgia que decorria durante o convívio. No comunicado à imprensa, Ságer escreveu afirmando que estive presente naquela festa em Bruxelas, mas nega que tenha consumido drogas, afirmando que ofereceu-se para fazer um teste perante a polícia no local, mas não o fizeram. O eurodeputado pediu desculpas pela irresponsabilidade. De acordo com a polícia de Bruxelas, o eurodeputado tentou fugir do local por este ter em sua posse uma substância psicoativa denominada de êxtase e no local foram ainda encontrados cerca de 20 homens que acabaram por ser multados em 250 euros cada. Além do eurodeputado, dois convidados invocaram imunidade diplomática. É sempre um prazer mantê-lo informado. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência e não se esqueça que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Camunda News Informação atualizada e cidadania. E aí E aí Obrigado.